E você já fez uma compra e se arrependeu? A lei do arrependimento é fundamental para a proteção dos direitos do consumidor, especialmente em um mundo cada vez mais digital, não é verdade? Ela garante que os consumidores possam avaliar produtos ou serviços de forma mais tranquila, sabendo que tem a opção de desistir da compra sem penalidades. Lei do arrependimento é lei, você sabia? Você já ouviu falar na lei do arrependimento? Não, ainda não. Nunca ouvi falar? Nunca ouvi falar. Não. Cada dia é mais comum, até pela praticidade, realizar compras de forma online, através de sites, redes sociais e bate-papos. Com isso, no entanto, nem sempre é possível verificar de fato cada detalhe do produto antes de efetuar a compra. E por isso, existe uma lei que garante que o consumidor não seja prejudicado. A lei do arrependimento surge no intuito de garantir ao consumidor, em caso de necessidade, o direito de recorrer à troca ou devolução de um produto que for comprado fora do ambiente físico de uma loja. O prazo para recorrer é de sete dias corridos e contempla a todos que realizarem compras em espaços virtuais, ou até mesmo por meio de ligação. Muitas vezes o produto vem com vício ou com defeito. E aí é um ponto importante a se alientar, a ser atentado no assunto, a entrar nesse assunto, nesse aspecto. Por quê? Porque é uma exceção dessa regra. Você pode comprar numa loja física e o produto vem com defeito ou com vício. O que é o vício? É um defeito que você não viu. Ele está escondido, digamos assim. E aí você tem um direito, o direito de se arrepender e ir até a loja e pedir a devolução para que haja a troca daquele produto ou a devolução do valor. Então é um direito do consumidor. Sem contar que o consumidor também tem um prazo de sete dias para se arrepender daquilo que ele fez, daquilo que ele comprou. Mas não é só porque ele comprou e só porque quer se arrepender e vai. Não, é porque ele se arrependeu por não ter gostado ou do serviço ou que o produto trouxe algum tipo de prejuízo para ele. Então garante esse direito aos consumidores. Essa lei se aplica ainda a compras que sejam realizadas a domicílio. Ou seja, garante direito de todos, independente do meio da compra realizada, desde que não seja realizada no ambiente físico da loja. É importante ressaltar que a lei atende somente em casos de produtos que estejam com defeitos ou não atendo às necessidades do consumidor, mediante o que foi ofertado. Para que o consumidor seja assegurado, ele deve realizar um protocolo específico. É importante entrar em contato com o fornecedor. Por meio de ligação, se não encontrar o telefone, enviar um e-mail. Se mesmo assim não tiver nenhum tipo de retorno, existe a comunicação através do consumidor, que são os portais de comunicação que atendem o consumidor, através do consumidor.gov. E aí lá você tem a opção de fazer uma reclamação e fazer a sua solicitação daquilo que você quer. Você pode pedir até uma cópia de um contrato. Caso você não tenha o contrato escrito, você pode pedir se ele solicitar essa cópia do contrato. Se caso você faça uma reclamação e não é atendido, você ainda tem uma outra opção, que é buscar o órgão de proteção e defesa do consumidor, que é o nosso tradicional PROCON. E se ainda assim não for resolvido através do PROCON, aí temos a última instância, que é o judiciário. O consumidor pode recorrer aos juizados especiais para pequenas causas. Ou se for um valor muito exorbitante, ele pode contratar um advogado especialista na área para poder estar pleiteando na justiça os seus direitos. Além disso, é importante que o consumidor, ao realizar a compra, se certifique do prazo para possíveis trocas e devoluções e para ressarcimentos. É importante também acompanhar todo o protocolo. Que maravilha! Mais conhecimento para você, para você ficar por dentro dos seus direitos.